Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included no nosso desafio do Slime E o negócio não tá bom pra gente não, tá? A gente precisa de muita terra, eu não tava utilizando o Pacu porque eu precisava de comida Mas agora eu preciso começar a utilizar o Pacu, a comida já não é mais problema, quem tá morrendo de fome, mano? É o Juan Ô Juan, não dá dessa não, mano, tem comida aí, por que você não tá comendo? Pode comer, mano, tem omelete, não, omelete eu tenho que tirar aqui, eu tenho que tirar o ovo de Pacu daqui Aí eu vou me lascar mesmo se eu continuar matando o Pacu agora Vamos, conhece? Aí, tirar o ovo de Pacu daqui, beleza? Se eu não me engano tem ovos aqui, não é? É, tem um ovo aqui, aumentar essa prioridade E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um tanque desse lado aqui Fazer um tanque de Pacu desse lado aqui Não, mano, não mata não, tá doido Tem mais alguma coisa aqui? Deveria ter um Pacu aqui, não deveria? Construir ali um armazenador aqui dentro aqui E precisa começar a reunir esses Pacus aí, mano, num lugar só Esse aqui falta quanto pra pôr o ovo? Ah, já pôs, o ovo tá aqui Começar a ajeitar esse meio da base aqui, né, mano? Vou fazer com 10, eu acho Com 10? Já vai ficar 20 4 de altura De aqui dá 10? É, deu 10 aqui Na verdade, pra eu não mexer no meu refeitório Eu posso puxar isso até Pera aí Meu refeitório Uma, duas Não, tá certinho É isso mesmo E aí seriam 10 pra lá Aí abriram aqui Esse Pacu vai descer Vai ficar junto com esse outro aqui Nesta área aqui, ó Ó, eu vi um gringo jogando Eu não vou lembrar agora qual é o canal dele Até mesmo porque ele é É um canal pequeno Por incrível que pareça é um canal menor que o meu Por enquanto, né, mas Eu achei a ideia dele muito interessante Que ao invés de fazer blocos Fazer escadas Por quê? Não só pelo fato de que os duplicantes Eles andam normalmente em cima dos blocos Das escadas Como se fossem blocos Mas também por conta do lag Por quê? Porque os gases Eles passam normalmente Por dentro da escada, né Os gases Eles não param na escada E aí isso vai fazer com que os gases pesados Vão todos pro mesmo lugar E os gases leves subam Porque quando você faz blocos É... Sólidos, né Você não permite que isso aconteça E aí fica nos andares Aquela briga de gases Tá, isso aí gera Processamento Onera seu processador, né E memória E tudo mais E aí acaba gerando lag Lá no late game Então eu vou começar a usar Esse esquema de usar escadas Do lado de fora da base Tá, usar blocos Só quando quiser fechar uma sala Tá, os blocos São só pra fechar a sala Eu achei bem bacana O que ele tava fazendo E eu vou copiá-lo Já estou copiando Na verdade Deixa eu ver aqui Vamos aqui, gente Aqui, ó Tem uma estrutura aqui em cima Aqui, né Eu lembro de ter visto Tem o... Vi absalito ali no meio Lembrando que a gente Não tem neutrônio Ó, o Pacu foi pra lá Filha da mãe Constrói isso aqui E... Peraí, deixa eu ver Como é que tá as prioridades Você constrói O Remerson Cozinha O Alexandre Cava E o Juan Armazena e constrói Não Juan só constrói Armazenar Deixa pra lá Pra cá Vou trazer Ovos Pacu Tem prioridade 9 Pra cá Hum, quem é que tá com a prioridade alta Na construção É o Ericsson Não é? Mais duplicantes Mais, mais, mais Tirar essa água daqui Ó Beleza Pra eu manter aqui O... O refeitório Onde ele tá mesmo Tá sendo poluído aqui, mano Tá, Essência Floral Tá ganhando Isso que é importante Sabe pra que eu fiz isso aqui, né, mano? Depois tem pontos aqui pra distribuir Ó, o Remerson já pode ser Chefe O Juan Já pode ser... O Jonathan é o quê? Construção 5 Atlético 5 Escavação 2 Escavação 4 Ué, o Alexandre é o quê? Ah, o Alexandre que é o mineiro O Juan é quem corre, né? Office boy E o Jonathan é o pesquisador Tô vacilando Aqui eu tinha colocado Os 3 como Office boy E o Alexandre vai pra mineiro Assim que ele tiver o ponto Já já ele vai liberar Beleza Isso, joga essa água pra lá Ah, boa Começar a liberar espaço aqui Rapaz, que falta Tá fazendo o desodorizador agora, viu? Eu vou já começar a pesquisar A parte da pecuária aqui Pra liberar o alimentador de peixe, mano Senão não vai dar não Vou até acelerar o jogo aqui Ficar de olho aqui nos vitais dele Porque eles estão doentes É, o Remerson tá com pulmão de limo Como é que tá o gás? É, tá acumulando aqui, hein, mano Vou abrir esse aqui, ó Acumulando demais, demais De oxicarbono aqui Descer até aqui Pra livrar espaço aqui, ó Opa, chegou mais um Quem será? Sangue ruim E anêmico Parabéns Parabéns Porra Realmente Estão de parabéns Não precisa de comida Vou pegar o cacto mesmo Horrível os duplicantes Sabia que tinha mod Pra piorar os duplicantes, não Eu tenho aqui Pra colocar Eu tenho quatro sementes já, mano Deixa eu plantar aqui logo Começar a espalhar mais uns vasos Interessante Ficou tudo claro Ah, o painel de decoração Ah, o painel de decoração Deixa Olha Que legal Caramba Ficou de bola Bom Hum Hum Comida não é problema Oxigênio não vai ser problema Durante um bom tempo Pela quantidade de alga Que a gente tem Estou preocupado aqui Com esse monte de pulmão de limo Que apareceu aqui, mano Deixa eu colocar aqui Um vasinho aqui Um vasinho aqui Por enquanto Ih, rapaz Começou a subir um monte Para o pulmão de limo aqui Vou dar uma Uma caprichada aqui Na base não Na base é mancada Essa cama aqui Não era para estar ocupada Não era Cadê? Aqui, ó Deixa eu ver o que é Uma arola Podia ser um vulcão Né, mano O vulcão Ia me ajudar Demais Vou ver os vitais Aqui Jonathan Com mão de limo Emerson Com mão de limo Sufocando Opa Esse é floral Tá ganhando Ali Negoso Aqui, hein Olha o tanto de pulmão De limo Que subiu Aqui, ó Planta aí, mano Eles estão Eles não estão Armazenando Ah, tá É porque eu tirei O O Erickson, mano Vai, mano Quando não tiver O que construir Você vai armazenar Nossa, olha O que eu fiz Aqui, mano Agora eu zoei o barraco Literalmente Ainda dá pra ganhar Ainda dá pra ganhar Aê, mano Abre esse tanque aí Ah, eu não coloquei O ovo de pacu Pra cá Droga Nasceu lá em cima Como assim O ovo de pacu Aqui, mano Terra poluída Vai compostar Caramba De onde saiu Esse Esse limo Aqui Ô, meu saco Onde saiu Esse limo Aqui, mano Não vai ganhar, não Com o limo No chão As plantas Elas não ganham, não Tirar o limo Daqui logo Pegaram o ovo De pacu Ah, mano Não pegaram Nasceu lá Os pacu Tá, deixa eu escavar Mais Tem que escavar Mais aqui Então Quatro de altura Mais três É aqui Travar isso aqui Pra cair Como é que é o nome? Pra cair alga Aqui E os pacus Comerem Agora ficou bom De oxigênio poluído Agora tá bonito Desodorizador Agora Tá fazendo falta Vamos ver se chegou Alguém de bom Aqui Anêmico e tripofobia Não construtivo E narcoléptico Meu Deus do céu Caipira Essa aqui é de mod Tá Essa aqui é de mod Essa Fervine Seed aqui E agora Eu vou ter que pegar Mano Não é um duplicante ruim O problema é que é não construtivo Mas eu vou ter que pegar Quem vai ser a Ana Deixa eu ver aqui Luiz Henrique Torres O último aqui a comentar Seu bem-vindo Luiz É nóis Só não dorme No meio do limo Eu vou colocar o Luiz Que ele tem de bom mesmo Ele tem escavação 5 Então vai cavar Certo 5 duplicantes Rapaz agora O oxigênio poluído Tomou conta 5 camas Ok Aos pouquinhos As plantas vão ganhando Depois que tira o limo do chão Aos pouquinhos As plantas vão ganhando Ciclo 19 Muito limo Pra ser entregue Tem algo aqui Enquanto tiver algo aqui Tá bom Os peixes come Ok Como é que tá a pesquisa XI Maria 1 de 30 Ah mano Me dá um vulcão Por favor Ajuda nós Cair algo aqui Pra eles comerem Pra produzir terra poluída Aqui tem terra poluída Não tem Não é limo Como é que tá os vitais Aqui Ficar de olho nos vitais Por causa das calorias Porque como eles ficam doentes Eles espirram Na hora de comer Por incrível que pareça Essa plantinha aqui dentro Ela tá ganhando ainda Essa aqui não tá deixando Subir o pulmão de limo Vira de baixo E aqui começou a ganhar Beleza Correria Correria Aí não né Vagalume Aí Mano Aí você zoou o barraco Mano Você tava indo bem É Ok né Tá dando pra respirar Tá bom Aí deixa a alga cair aí Produz terra poluída Bom beleza Tá Opa Tem 300kg de terra poluída Aqui mano E nesse outro aqui Mais 140kg Beleza Tá Tá indo bem Mas eu acho que eu preciso De mais composteiras Eu preciso de mais composteiras Mano É Eu falei 10 né 10 é aqui Posso nem construir Tá de sacanagem E aqui e aqui Beleza Então aqui é o meu segundo Então aqui é a subida Aqui Subida e descida Aqui vai ser a subida e descida Preciso começar a ajeitar isso Tamanho deu aqui Quanto? 16 vezes 4 Vai dar 60 Ué Tá certo É esse tamanho mesmo Cagada Tá exatamente 64 Beleza Ótimo Ótimo Estamos começando já A tomar forma Pode ficar com medo não Mano Tem que ir pra cima O que aconteceu ali Mano Aconteceu alguma coisa Errada ali O que tá acontecendo aqui Mano O que tá acontecendo aqui Clareia aqui Meu Deus O que aconteceu aqui Mano Hã? Não entendi Opa Ah Você tá zoando Fez a pesquisa de uma vez assim Tô de bola Beleza Agora a gente tem o alimentador de peixe Vamos pra Agora vai começar a sair terra Agora se prepara Vamos pra bateria Preciso fazer logo a bateria Vou fazer aqui o refinamento com força bruta E na sequência eu já vou pros sensores genéricos Ah Show de bola Agora o bagulho vai degringolar Degringolar não Vai Deslanchar Degringolar é pejorativo Coruja da noite Braços de lamento Aí fica difícil né Vamos pegar um terninho atraente Quem é que pode vestir esse terninho aqui? O Jonathan já tá na base já Folgado Vamos dar pro Pro Alexandre né Ele quer o que vai ficar mais Opa já pesquisou também Agora eu tô vendo Agora eu tô vendo o jogo funcionar Sensores genéricos Pera aí Eu fiz a pesquisa do carvão? Não Tem que fazer primeiro combustão Agora sim Vamos lá Comida Alimentador de peixes Vamos colocar uns dois aqui Tem que colocar um lá em cima ali também Porque acabou acumulando peixe aqui em cima Tá vendo só como os peixes produzem muita terra poluída? O que que é isso aqui? Nossa Fumorola de oxigênio poluída Ah mano Aí fica difícil né Aí fica difícil Aqui gente Morrendo de fome Vamos ver os vitais aqui O pai do Alexandre Ramirez Aí comeu Beleza Toma cuidado com isso aqui Viu A essência floral Tá dominando tudo aqui de novo Beleza E eu vou começando a Tomar meu lugar no espaço aqui Mano eu falei 10 Por que que tem 8 aqui? Conta de imbecil essa que eu fiz aqui Fiz 10 para um lado e 8 para o outro mano E animal? Ah não Foi aqui embaixo que eu medi Não Tá certo Tá certo Tá certo Disfarça Composteira Agora sim Onde é que tá a pesquisa? Ah mas já tem a bateria já Vamos já trazer a bateria para cá Vitais Vai comer Emerson Boa Comeu a carne O animal Ah mano Consumíveis Eu não tenho carvão Mas eu tenho onde pegar Na verdade eu até tenho Uma quantidade razoável De carvão Ixi mano Como começa a avisar muito assim Vai Jonathan Vai comer Beleza Tem que ficar de olho Nisso aqui mano Eu acho que eu vou Aê Tudo Prioridade 9 Mano Mete alga aí Alga não é problema Nesse save aqui Vai peixe E esse daqui também seria interessante Em mano O alimentadorzinho aqui seria Bem bacana Olha lá Terra poluída Tá vendo? Só que eu quero domesticar Domesticando eles reproduzem mais rápido Por consequência eu tenho mais peixes E por consequência eu tenho mais terra poluída Não comeu do alimentador Mano Para com esse negócio De ficar pitando Ok Tá tudo certo aqui A base tá começando a avançar agora Acabou a terra outra vez Ok Só esperar que já já vai sair das composteiras Essa parte aqui eu vou ter que aumentar um pouco mais para lá Então eu já sei que esse aqui é o ponto correto Mas esse aqui não é Então Eu vou aproveitar o ensejo Vou construir para cá uma área de compostagem Para o desoxigenador de alga E aí eu vou para o desoxigenador de alga Preocupado Ver o que vocês apitam aí Para eles morrem de fome é dois palitos Quando estão doentes Pegar mais um Opa 4k de gelo Só porque eu não preciso né Beleza Ótimo Tripofobia Hemofobia Hemofobia é ok Hemofobia dá para pegar Eu preciso pegar duplicantes tá Não adianta não Quem é o próximo aqui Deixa eu ver É o Rafael Rodrigo Eu dou sempre prioridade Para o pessoal Para os padrinhos tá E aí depois que os padrinhos já estão na base Eu passo a A dar prioridade para os últimos comentários Feitos aí no canal Tá Para quem não sabe como funciona aí meu Meu critério aí de entrar duplicante na base É através dos comentários Tá Não importa o vídeo Tá Não precisa ser só do One não Qualquer vídeo eu olho aqui nos comentários aqui E vou pegando os últimos comentários Mais uma cama Vamos fechar esse bônus aqui Abre de mineiro O Rafael vai entrar como engenheiro Vai entrar como engenheiro geral Tem um bom manuseio Esse cidadão aqui já é chefe Eu vou colocar ele Vou aproveitar que ele gosta de pesquisar também Vou colocar ele aqui Que ele não gasta moral Pondo esse ponto aqui Beleza Vamos subir você para cientista O Juan Já pode ser mensageiro E o Alexandre Ramirez Já pode escavar absalito Ótimo Tô de bola Mineiro Mensageiro Tá melhorando Tá melhorando a nossa situação E aqui nós vamos ter outra área de compostagem Falando uma hora a base ia ter que ir para frente Mano Não pode ficar só nesse Nesse meinho aqui O meu do alimentador Não comeu ainda Eu tenho que tirar a alga do chão Senão eles vão dar prioridade para comer pelo chão Deixa eu colocar aqui Coletar somente Tudo Não, tudo não Coletar somente Orgânico Mano Esse zapito me deixa nervoso Eu sempre acho que Estão abaixo da quantidade Necessária De calorias Cadê Alexandre? Isso foi bom Eu achei legal isso aí De eles ter colocado Para Para o duplicante Poder andar embaixo d'água Só diminuir a velocidade Esse fechou o bônus Ótimo Muito oxigênio poluído Aqui é Coletar somente Orgânico Alga Para eles parar de Prioridade 9 Para o peixe parar de comer a alga do chão Tudo Ótimo Esse daqui já deve ter comido Ou estão preferindo o do chão também Feliz Beleza Vai sarando esse pulmão de lima Que a gente vai resolvendo Ótimo Ótimo Tá vendo? Esse é o problema Deixa eu até diminuir a velocidade aqui Esse é o problema Esse é o maior problema É ele comendo aqui? Não é ele comendo Deixa eu fazer um esqueminha aqui Vou botar um intervalo aqui Ótimo Tem que ficar Muito de olho nisso É o banheiro Não, não é ele 650, cadê ele? Vai comer É o banheiro Também tem a questão ali Da pressão, né? O que tá acontecendo aqui Que isso aqui não tá funcionando Prioridade 9 Aqui, mano Tá sem alga Vai comer, Juan Juan vai comer Pra eu poder finalizar o episódio Ah, eu não tinha terminado De ir ao banheiro Juan, vai comer Que você vai morrer, Juan Não tava produzindo oxigênio, mano Tava em prioridade 5 A porcaria do desoxigenador Agora não é mais desoxigenador Agora é difusor, né? Difusor de oxigênio De novo? Foi no banheiro? Ele tá com infecção alimentar? Não Ele não tá conseguindo terminar De ir no banheiro, mano Ele conseguiu Juan, vai comer, Juan Pra finalizar o episódio Ei, mano Vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim isso aqui Por causa de oxigênio Eu não vi Deixa eu pôr dois intervalos aqui Eu não vi que não tava produzindo oxigênio, mano Olha isso Olha a cagada Juan, você vai morrer, Juan Eu vou ter que deletar o banheiro Termina Termina Ah, terminou Ele pegou muito germe nessa entrada e saída aí, né? Não Tá até que limpinho Juan, vai comer, Juan Lava a mão Ih, nem lavou a mão, mano Que bicho porco Pega comida, Juan Come, Juan Beleza Ótimo Ótimo Vamos finalizar esse episódio por aqui Agora ele tá tranquilo Agora ele conseguiu ir no banheiro O problema maior foi ali o difusor de oxigênio, né, mano Preciso mudar logo essa área aqui, ó Porque não tá passando direito o oxigênio Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio Ele comeu só um pouco Ele precisa comer mais, ó Mas ele vai comer Ele não tava comendo porque ele não tava conseguindo terminar de ir no banheiro, mano Tem que tomar cuidado com isso aí Tem que prestar muita atenção, viu? Quando fica sem oxigênio, esse é um dos maiores problemas aí da base, tá? Então a gente se vê no próximo episódio Tá indo bem agora Agora tá indo tranquilo Eu comecei a compostar bem Os peixes agora vão começar a ficar domesticados Vai começar a produzir bastante terra Então a gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo É isso aí É isso aí É isso aí Se inscreva no canal.